Foi na PR-475, rodovia que liga Francisco Beltrão a Verê. Esse carro, que transportava uma família de Verê, saiu da pista e bateu em uma árvore e por pouco não caiu no rio que passa próximo do local. Nele viajavam três pessoas. O passageiro do banco da frente, o senhor Demetrio Valdomiro Valandro, de 88 anos, faleceu no local do acidente. Era uma senhora que estava dirigindo, ela estava andando aqui pelo local. Outros dois ocupantes, um senhor foi atestado óbito pelo médico do SAMU e um outro rapaz que estava no banco traseiro, foi atendido pelas nossas equipes aqui e foi encaminhado ao hospital com ferimentos já mais graves. O neto de Demetrio, filho da motorista do carro, Thiago Valandro, de 25 anos, levado para o hospital, também não resistiu e morreu algumas horas após dar entrada ao hospital. Uma equipe da perícia esteve no local e agora vai ajudar a esclarecer as causas do acidente.